Essa mina não se cansa, vem rebolando por cima, mina vem jogando bumbum É, a vibe tá monstra hein família, não vamos deixar morrer não Vai com a mão pro ar e vem assim ó Não pode clichê, não pode clichê, você vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Não pode clichê, não pode clichê, você vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Oi tá ligado é desse jeito meu mano a endoprei Olha que eu vou chegando aqui nessa rima, sou braço forte Tu tá ligado não pago comédia pra crime Mas cê tá dia a dia das mãos, eu sou o menotote Oi tá ligado, segura a cobrança Se liga que eu te falo moleque perde a esperança E olha que eu te falo é desse jeito Vai perder essa batalha depois, pode ir, anda Olha meu mano é desse jeito, tá tranquilo ó Eu vou chegando agora pra finalizar A endoprei, cê tá de atida Mas você não é convocado no elenco pra vir jogar Vem, vem Oh, 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 oh Até porque meu truta, sabe rima tirissa Cê vê é tudo doido, cê tá fechando com polícia Aê, você começa a viver amigão Sinceramente truta, isso é papo de visão Não de moleque emocionado igual você deu Aí cê vai entender o que cê se fudeu Aê família, só o primeiro round Muito barulho pro primeiro round Interessante daquela forma Quem gostou das rimas do Vitinho faz muito barulho Barulho, os barulhos estudou pré, rapaziada Você está dando doprei, tudo que vai... Volta! Só com o brigadeiro Vem na vibe, geral levanta a mão Geral, 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 geral Tá geral rendido, tá geral rendido Coloca a mão pro alto, que esse bicho é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Coloca a mão pro alto, que esse bicho é de bandido Eu quero o carro, eu quero o carro É um menotode que xingou a recai de tudo bem Sinceramente truta, sabe que cê é um escroto Até porque sabe que sempre vou além É assim mesmo, só estoura xingando os outros Ou criticando corre, por isso que você morre Sinceramente truta, sabe que cê é um porre Eu posso até falar porque eu tô no sapatinho Você é menotode, mas o rap é um só caminho Vou ter que explicar que minha coroa é de espinho Pois é menotode, só que é menor jojô todinho Ae, não dá Eu até errei a rima, mas sabe que eu reconstruo Tipo obra-prima, ou pode ser castelos e ruínas na sessão Pois eu sempre te mataria e mataria no verão Não é jojô todinho, ou tá legal Porque vilitinho vem com um flow espiritual Ou tá legal, ou tá normal Tu tá ligado, é tipo Nescau, 100% radical Ei, vai vai, tô segurando É desse jeito, moleque, vou improvisando Só pra te falar Não tô pagando comédia pra crime Pode juntar você e o menotode Os dois eu vou espancar Se liga meu parceiro, eu não vou me complicar Ou pode vir, eu não fecho com ele Ou tá ligado, moleque zica Eu bato de frente com você, com ele Aqui não treme E só pra finalizar Você falou até que aqui é São Paulo E eu tô ligado Não pago pau pra CV nem PCC Tá ligado, eu ando com os meus pés descalços Ae, família, cês escutaram as rimas, certo? Quem gostou das rimas do Dobre faz muito barulho Quem gostou das rimas do Vitinho faz muito barulho